Família, uma dica bem rápida aqui para vocês que querem comprar uma lavadura nova, para você não errar e não ter dor de cabeça, tá? A Brastemp, a gente sabe que ela tem outros modelos realmente bons, que dura 3, 4, 5 anos, mas vou falar para vocês de dois modelos aqui, você deve passar longe, tá? Problema na placa e não fica barato para você trocar. E o pior de tudo, é um código de erro que a gente encontra na rua, que você está visitando o cliente, até mesmo dentro da garantia, o cliente envia para autorizado, autorizada, marca 90 dias, às vezes não chega a PSE, etc. E está em falta as placas de potência dessa lavadora. Essa aqui é a BWK. Isso ocorre com várias opções de capacidade, 12, 13, 14, 15, 16, 17 quilos. Todas elas apresentam o mesmo problema. Ela pisca o painel, o código de erro, você vai buscar no manual de serviço, não tem esse código de erro no manual de serviço. E aí, só outra placa. E olha o valor dessa placa, dá uma olhada. Pelo valor da placa, nem compensa você consertar. Porque vai dar problema de novo, ok? Essa aqui do lado também, eu estava conversando com um colega da autorizada lá em Manaus. Essa que eu vou mostrar para vocês aqui do lado, é a BWF 15. Exatamente essa aqui, ó. No mesmo estilo da BWK, e não é uma lavadora barata, mais de 2.500 reais. Essa BWF aqui começou a apresentar o mesmo problema da BWK. Problema de piscar o painel, esse código não tem no manual de serviço, e força você a trocar uma placa. Olha o valor que está a placa dessas lavadoras. BWK, BWF. Olha só o valor que está custando. Compensa você dar entrada em uma outra, porque é uma placa que você vai ter garantia de 90 dias e volta a apresentar o mesmo problema. Então, uma dica para vocês. BWK, BWF, já sai correndo. Lógico que tem outros modelos aí e não dá tempo para falar para vocês aqui nesse vídeo. Mas espero ter ajudado. Você não cair nessa enrascada, principalmente da BWK. Essas aí, vou falar para vocês. É ligação direta para visitar o cliente com o problema de piscar o painel. Essas lavadoras aqui não tem o que fazer. A maioria tem que trocar a placa. Você vê que é uma máquina muito boa, robusta. Lava demais. A máquina é boa, ela lava bem. Mas o problema está no cérebro da máquina. A placa de potência. Ok? Um abraço, Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. E aí